Lala Lala Mãdãina Tu vrei prinço, tu vrei prinço, tu vrei prinço din Dubai Prinço' sanii Dubai, Mãdãina Aveți cine de la Din Montana, prinço din Dubai Pentru viața lui, inima lui Mãdãina Doamnei de oane Pentru Mãdãina, pentru Mãdãina, pentru Mãdãina Înc-o datã introducerea frumoasã, Vasile și Suleiman 1, 2, introducerea Abreu! 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 Rentaverichiri Rentaverichiri Princesanu in Dubai Si princ exempel in Dubai Adi Hossana Princesanu in Dubai O que você gosta da write-se, contar, não é Virei print-se, tu virei print-se, tu virei print-se Do Dubai, print-se, sani, Dubai Vida, Virei print-se, eu virei print-se Adi, Montana, print-se Adi, Montana, print-se, sani, Dubai Vida, Vida, Vrimei print-se, tu virei print-se Tu virei print-se, tu virei print-se Do Dubai E sól da minha essa Em dia tudo é luxo Ormã quando é escrito de lação Tot se-n dói, terem Se aleik si quiser me Mã iubes com o princê-o de Dubai Carta-feira, que é a viaça de luxo Norocul meu e escris-o de vasos Tot ce-mi doresc, ce-o me travesc E como se mã iubes com o princê-o de Dubai Vreau, iubire, da felicire Pentru mine, vreau, pe princê-o de Dubai Me abraça e me abraça E com o tine, e com o tine O sur o-o-bede, o sul do-bena O sur o-o-bede, o sul do-bena O-o-o-bida O-o-bida Apoidum 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 Show, 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 show So, 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 adi, Mongana, adi, Mongana, adi, Mongana, adi, Mongana. Curția, Arabia! Pregătește percuția! Să punem valoare! Arabilu-Mursug! Pentru Madalina, răboica mea! Madalina, Regina! Dă-i la una, două, trei, și, vai! Arabule, rău, pe tobele, 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 vai! Ești frumasă poți, mai zăpăci de toți, Cite-o cu pătigon, Madalina! Ești frumasă poți, mai zăpăci de toți, Cite-o cu pătigon, Madalina! MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Aramule, betavele, ainara-pule ru, betot-chitu Mamacita, dame tu gocita Ei mamacita, dame tu cosita Ei mamacita, dame tu cosita Ei mamacita Ei mamacita, dame tu cosita 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 Ei mamacita, dame tu cosita